Bem pessoal, vocês fazem perguntas aqui, né? Às vezes meio diferente para o nosso dia a dia médico, mas eu tento responder aqui com evidência científica para a gente ver o que é que tem sobre esse tema, né? No caso foi sobre banho, né? E isso é um tema bem curioso, né? Que vocês perguntaram se o banho quente, ele é bom, faz bem para a saúde ou faz mal, né? E aí eu fui dar uma olhadinha, né? Onde eu olho sempre para vocês quando vocês perguntam é o PubMed. O PubMed é uma plataforma de busca, né? Ele é aberto, é público, você não tem gasto nenhum, mas é médico. Então às vezes é difícil para você que não é médico ler até interpretar aquilo. E as revistas que saem lá são revistas que são indexes ao PubMed que tem uma série de critérios para a revista lá. Então normalmente não é tão falho como o Google vão botar, qualquer pessoa pode botar trabalho lá porque ele tem uma certa curadoria, uma conferência das informações que estão ali, né? Mas tem um lado ruim de trabalho científico, não tem jeito, é assim mesmo, ele tem que ter uma metodologia, ele tem que ser feito. Ele tem uma série de coisas que às vezes, naturalmente, até jornalistas às vezes fazem isso, eles extrapolam. Você sai um trabalho sobre um tema, e banho tem muito disso, por isso que eu estou explicando isso para vocês, né? Sai um trabalho falando de algum benefício e eles extrapolam e a pessoa tem a ideia, tipo assim, ah, eu vou tomar banho quente e vou ter esse benefício. Ou tomar banho quente é bom por causa disso, ou tomar banho quente é ruim por causa disso, né? Então vamos lá agora para a pergunta responder para vocês, para vocês entenderem, né? O banho quente tem uma série de debates sobre o banho quente, né? Quando a gente fala banho quente, nos trabalhos que eu vi, eles diferem, vou deixar até na descrição aqui, é dois grupos, né? Ou formas de tomar banho. O banho que a gente toma aqui no Brasil, que é o mais comum, é ligar o chuveirão e fazer, pelo menos eu tomo assim, acho que a maioria de vocês também toma assim, né? E as banheiras, né? Então tem muito trabalho com imersão em águas quentes, que aí seria uma banheira, vamos colocar assim, e muito trabalho sobre regeneração de lesão, que é completamente diferente, que é a medicina do esporte, é uma outra lógica, atleta de alto rendimento, é regeneração muscular, é vasodilatação que acontece, às vezes ajuda na regeneração desses atletas, às vezes até alternância, né? Banho gelado, banho quente, mas isso são trabalhos bem específicos, né? Inclusive, até aqui no canal eu já fiz vídeo sobre a importância da compressa morna, né? Pra uma série de recuperações, até pras dores, tudo isso, né? Aí é diferente, a gente tá falando de doença, mas no dia a dia, que é o que vocês perguntam, né? Eu tomar banho quente, qual o benefício, qual o malefício, né? Como eu falei pra vocês, nesses trabalhos que eu encontrei, são trabalhos pequenos, grupos pequenos de pacientes, que, às vezes, quando você bota, até no Google você encontra, bote aí, importância do banho quente, ou benefício do banho quente, você vai encontrar matéria dizendo que o banho quente faz isso e aquilo, mas você tem que entender a lógica, né? O que é que existe a lógica disso, e como às vezes você não dá pra esterapolar? Primeira coisa que vocês entenderam é da lógica, o banho quente, ele tem um papel no nosso corpo, é fato, né? De vasodilatação. Então, em especial, quando você tá imerso numa água, você, às vezes, tem esse benefício, né? Dá uma vasodilatação, então, sua pressão cai, às vezes, a frequência cardíaca pode ser alterada também, né? Pra tentar compensar esse vaso que se dilatou, né? E todo esse raciocínio do que acontece no banho quente, né? Além disso, o efeito relaxado, você fica mais relaxado, é completamente diferente do banho gelado, quando ele libera o seu sistema simpático, e você dá aquela taquicardia, dá aquela sensação de despertar e tal. O banho quente, ele costuma ser mais relaxante. E tem vários trabalhos mostrando o impacto disso. Em especial, banheira, porque é mais simples de você analisar, porque você sabe que seu corpo todo tem contato com aquela água por um grande tempo, e a troca de calor, e você entende o impacto no seu corpo do banho quente. O chuveiro, eu tô falando pra vocês, é diferente, né? A área de contato é menor, tudo isso, mas muitos dos trabalhos, eles misturam, ou, quando vão debater sobre o banho quente, fala trabalho de banheira e trabalho de chuveiro, que são completamente diferentes, né? Mas, a lógica é parecida, né? Essa questão da vasodilatação, a situação de relaxamento, né? Porque a temperatura tá muito próxima do seu corpo, então não tem como aquele choque de temperatura que acontece no banho gelado, né? E muitas críticas que tem do banho quente, vem muitos trabalhos de dermatologista. Dermatologista criticando e falando com toda razão, e trabalhos mostrando que o banho quente, ele tem um papel não tão benéfico pra sua saúde e da pele, né? Tirando uma série de substâncias que são protetoras, ressecando a pele, tudo isso, né? Como eu falei com vocês, são trabalhos de áreas específicas, cada um fazendo sua análise. E, obviamente, né? Nem porque vai ter um ressecamento da coisa da pele, vai ser uma coisa maléfica, né? Às vezes o dermatologista compensa com creme, uma coisa dessa, né? Mas o aspecto relaxante, eu achei bem interessante, vários trabalhos colocam isso, inclusive com banheira, com chuveiro e tal, que tem da água morna. Do papel da vasodilatação, inclusive tendo relatos e várias pessoas, especial idoso, tem que ter muito cuidado por aqueles banho quentes muito demorados, que pode dar uma pressão sua cair, você passar mal, ter desmaio, até relatos de morte tem sobre isso, da pessoa na banheira, em especial com queda, idoso, tá lá e tal, ou jovem também, muito tempo, dá que as vasodilatação, quando ele levanta, ele fica tonto, então às vezes cai. Banheira é um lugar complicado, muitas vezes não tem uma proteção, uma escorregadinha, a pessoa cair e bater a cabeça por causa disso, do banho quente. São esses cuidados, mas assim, eu não encontrei nada assim que desmereça o banho quente, ou seja, que vai prejudicar a sua vida, você vai morrer mais cedo, você vai fazer uma coisa mais grave por estar tomando seu banho quente, tá bom? E também dos benefícios, vai ser esses benefícios pontuais, mas também nada tão gritante. Então acredito que é como você se sentir mais confortável, vai ter tudo na vida assim, tem um benefício, tem um malefício, mas nada tão gritante, que faça que alguém fazer, ou fazer como às vezes sai em jornalismo, frases bem de efeito, assim, banho gelado, salva a vida, melhora a sua imunidade, é difícil você fazer essas projeções para o mundo real. Tem um outro trabalho pontual, mostrando benefício de uma coisa e de outra, tá bom? Acho que eu fiquei mais forte do banho quente, pelos que eu liso relato, são muita coisa de dermatologista, com relação à pele, né? Dessa questão de ressecar uma série de coisas, tá bom? Espero que tenha ajudado, um abraço.